Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo com a doutora Keila Monteiro, que é oftalmologista. Bem-vinda! E quando a gente fala em glaucoma, a gente fala de uma doença tão séria, e que muitas vezes as pessoas não se dão conta, que pode ser que não se tenha sintoma para o glaucoma também, né doutora Keila? Sem dúvida, Cátia. Muito obrigada aqui pelo convite para falar sobre o glaucoma, que realmente o glaucoma às vezes é oculto. A pessoa nem sabe o que apresenta, não é verdade? Então é muito importante a gente sempre falar sobre esse tema para dar um alerta às pessoas. E o que seria o glaucoma para a gente já começar? Esclarecendo a dúvida de muitas pessoas, que é justamente em conhecer a doença, né? Exatamente, Cátia. Então, as pessoas conhecem glaucoma e já pensam em pressão dos olhos. Muito bem. Ah, o aumento da pressão intraocular é um grande fator de risco, é um dos fatores que levam à progressão dessa doença. Mas quando a pessoa vai ao oftalmologista, não é esse o único exame que o oftalmologista vai fazer. Ele vai também examinar o fundo de olho. Quando ele olha com aquele aparelhinho para ver a retina, aí ele observa o nervo óptico. Então, a relação da escavação do nervo óptico, que é aquela parte central, já dá um alerta para o médico sobre a situação da pessoa. E o exame que é pedido a seguir é o exame de campo visual. Que você sabe, além da visão em si, que o oftalmologista chama de acuidade visual, nós temos o campo de visão, porque você olhando em frente, você vê dos lados. E no glaucoma, isso vai sendo perdido aos pouquinhos. É como se a gente começasse a perder um pouco da visão lateral, né? Exatamente. A pessoa não vai perceber isso quando é pouco. A pessoa vai perceber no final, quando vê quase por um tubinho. E que aí já pode ser bem mais tarde. Ah, sem dúvida. Do que é necessário para se tratar, né? A gente tem alguns mitos e verdades. Vamos começar com o primeiro deles. Olha, vamos ver se é mito ou se é verdade. Se não for tratado adequadamente, o glaucoma pode levar à cegueira. Sem dúvida, sem dúvida. Chega, inclusive, à cegueira total, até mesmo, né? Em casos que não são tratados, de longa duração, isso ocorre. E em casos mais, assim, distantes ou não? É difícil de encontrar pessoas que chegam à cegueira? Não, infelizmente não. O nosso Brasil é muito grande, tem uma área rural muito extensa. E nós temos uma população, assim, com menos acesso ao atendimento, muito grande. Então, infelizmente, não é assim tão pouco quanto desejaríamos. Isso pode ocorrer. Tratando a doença controlada. Desde que você tenha o diagnóstico. Exatamente. Isso é a importância de ir ao oftalmologista. Independente de você enxergar bem ou não. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas vou no oftalmologista pra quê? Se eu enxergo bem. Exatamente. Né? Quer dizer, e aí tem outros exames que são importantes, até pra gente ter um diagnóstico de glaucoma, por exemplo, que quanto antes você trata, melhor, né? Vamos pra mais um mito ou verdade? O paciente, uma vez tratado, estará curado do glaucoma. Não, a palavra não é curado, né, Cátia? A palavra é controlado. Então, uma vez que é diagnosticada essa doença da pessoa, que vai caracterizar, então, pelo aumento da pressão intraocular, que isso é detectado no exame do oftalmologista, pelo aumento da escavação no fundo de olho, que é visto pelo oftalmologista no exame de mapeamento de retina, como é chamado, o fundo de olho, não é? Então, o oftalmologista vê esse sinal. Bem evidente. E no campo visual que tem alterações. Então, uma vez medicado, ele controla, mas ele tem que usar a medicação sempre. É como diabetes. Mas a medicação, ela consegue controlar o avanço da doença ou o avanço acontece ainda, mas de uma forma bem mais lenta? É para controlar o avanço da doença. Se os colírios não forem insuficientes, mas hoje em dia, nós temos muitos tipos de colírios. Nós temos quatro ou cinco tipos de drogas que podem ser associados. Quando não resolveu, existem tratamentos a laser, menos invasivos, que aumentam o trabeculado, que fazem um furinho na íris para melhorar essa comunicação do moracoso. E, finalmente, a cirurgia comum, que tem vários níveis de cirurgia. Então, ele tem que ser controlado. O médico oftalmologista, no seu escopo, arsenal, assim, terapêutico, vai conseguir fazer isso. Vamos para mais um mito verdade? Vamos ver o próximo. O risco de sofrer de glaucoma aumenta com a idade? Sem dúvida. Então, inclusive, a partir de 40 anos, que é aquela idade que a gente começa a usar óculos, que é quando você precisa, já não dá para esticar muito o braço. O braço parece que vai ficando curto, né? Fica pequeno, ou seja, de um ortopedista ou de um oftalmo, né? Então, a partir dessa idade, aí que a grande importância é de não comprar aquele famoso óculos de banca. O óculos de banca em si, não teria muito problema se a pessoa tiver certeza de que tem um exame ocular normal. Mas se ele compra isso, ele perde a oportunidade de ter a sua doença diagnosticada. Quer dizer, o problema não é só o não enxergar, é o não diagnóstico de outras doenças, né? Exatamente. E isso, você sabe que a prevalência do glaucoma na nossa população brasileira, isso tem estudos nacionais, que mostram que é ao redor de 3,4% da população. Nossa, é muita gente. É muito grande. É um pouquinho mais até que o número de diabéticos. 3,4% da população brasileira tem glaucoma. Exatamente. Mas uma parcela grande, não sabe? Uma parcela grande, alguns, né? Não sabem. Não é uma parcela assim tão grande. Mas, realmente, o glaucoma, para dar dor nos olhos... Tem que estar muito avançado. Tem que estar com uma pressão acima de 30. Então, aquelas pressões entre 20 e 30, que vão ao longo dos anos ocasionando as lesões, essas é que precisam ser diagnosticadas no exame. Vamos para mais um mito, verdade? Crianças podem ter glaucoma. Sem dúvida. Pode, né? Mas aí, Cátia, é um tipo especial, diferente, que é muito visível, né? Porque é o chamado glaucoma congênito. Então, frequentemente, o nenenzinho nasce e já se vê. É visível, é muito visível, porque o olho é grande, a criança tem um lacrimejamento, não consegue abrir o olho. Às vezes, as córneas são brancas. Ah, são as brancas. Às vezes, quando ele é muito grave, que já começou na vida intracuterina, geralmente a partir dos 3 meses, ele nasce, eventualmente, com os dois olhinhos brancos. Isso já me ocorreu. Eu tive que operar uma criança com 3 dias de idade. 3 dias, é muito pequenininho. E tem como reverter? Ah, sem dúvida. Conforme a gente entra com o aparelhinho e abre com o trabeculótomo, imediatamente a córnea clareou. Já deu para ver a íris, então aí já é a primeira etapa do tratamento. Um glaucoma congênito tem uma etapa muito longa, né? Que sempre vai haver algum grau de deficiência visual. Porque aquilo já foi o útero inteiro, a vida intracuterina toda. Então, ele já tinha pressão elevada há muito tempo, né? Então, o glaucoma congênito, ele, na verdade, é até mais grave, que mais frequentemente leva a seguir. Agora, a editariedade conta no glaucoma, doutora? Sem dúvida. Existem muitos genes já conhecidos, né? E existe uma tendência, assim, familiar muito acentuada. E a pessoa que já tem casos na família, a partir de 40 anos, obrigatoriamente precisa fazer esse screening no oftalmologista desse exame completo. E de seis em seis meses? Não, normalmente é anual mesmo. Ah, então comum, como todo mundo deveria fazer, na verdade, né? Comum, exatamente, é. Quer dizer, não é tão diferente de uma outra família que não tenha casos de glaucoma, né? Não, fazer o controle habitual no oftalmologista é que, eventualmente, se ele não tem nenhum outro fator de risco, ele pode até cada dois anos ir ao oftalmo, mas a partir dessa idade, de 40, 50, 60... Mais ainda. Cada vez mais, ele precisa ter uma frequência maior. Então, não é uma doença que tem um avanço tão rápido assim, né? Não, ele é um avanço lento, mas silencioso. É esse que é o problema. Esse é o problema. Vamos para mais um mito, é verdade? A visão perdida será restabelecida com um tratamento. Infelizmente, não. Não, né, o mito. Infelizmente, não. Uma vez que você chegou a um ponto como esse, você já perdeu toda a visão lateral, não tem como reverter. Perdeu o campo, perdeu. Você perdeu fibras ópticas do nervo óptico, que é uma continuação do cérebro. O que você perdeu está estabelecido. Sem dúvida, você para o avanço, tem que parar. Você vai usar todo o arsenal terapêutico, às vezes opera, mesmo assim, usa colírio, para que se pare o avanço da doença. E se a pessoa tem outras doenças associadas? Por exemplo, pode ter o glaucoma e diabetes, que a gente sabe que o diabetes também leva, em alguns casos, quando não controlado, né? Há problemas também severos de visão. Tende a piorar o glaucoma ou não? Sem dúvida. Todas as outras doenças sistêmicas e principalmente o diabetes, que vai afetar a retina como um todo, a circulação do olho, o glaucoma é muito mais prevalente. E existe um glaucoma provocado por doenças oculares também, que é chamado glaucoma secundário. Aí, por exemplo, uma pessoa que teve uma uveite, uma inflamação muito intensa dos olhos, esse pode ter um glaucoma chamado secundário. Quer dizer, é um glaucoma causado por uma outra doença. Exatamente. Vamos para mais um mito verdade? 6% das pessoas com glaucoma já tiveram outro caso na família. É, existem várias estatísticas a esse respeito, mas você pode considerar isso como uma verdade? Então, você veja, toda pessoa que já teve casos na família, sem dúvida, essa pessoa precisa ficar atenta. Quando é, foi o pai, mãe ou o tio, quanto mais próximo, mais atentos a gente ficar. Exatamente. Vamos para mais um mito verdade? Olha lá o outro. O glaucoma pode ser derivado de outra doença, como a gente disse. É, já comentamos, exatamente. Agora, o diabetes é uma doença sistêmica que afeta muito os olhos. E que justamente quanto mais descontrolado, mais alterações a pessoa vai ter nos olhos, não é? Então, quem é diabético, esse precisa tomar um cuidado redobrado. E cuidado, gente, não só com os olhos, mas com o corpo todo. Por isso que é importante fazer, seguir a orientação médica, fazer os exames periódicos e não tentar ir por aquelas receitinhas ditas caseiras, né, doutora? Porque isso só piora a situação de qualquer doença, né? É, evidentemente. Existe o tratamento clínico, que ele realmente precisa estabelecer. E nos tratamentos adicionais, na questão de dietoterapia, aí ele pode usar outros tratamentos adicionais. Fitoterapias, não há problema. Mas sem deixar... Sem abrir mão do remédio, né? Exatamente. Olha, doutora Keila Monteiro, que é oftalmologista, claro que volta mais vezes ao programa. Tenho certeza que dessa vez você entendeu direitinho o que é glaucoma. E mais do que isso, a importância de você ir a um oftalmologista, né? Pelo menos uma vez ao ano, qualquer pessoa tem que ir, principalmente acima dos 40 anos. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Keila? E lá tem o site, que é o www.keilamonteiro.com. Pode acessar, e lá tem muitas informações. Obrigada, doutora, pelas explicações, viu? Obrigada mesmo. Olha, você viu só? Quantas vezes você foi no oftalmologista?